e beleza pessoal chegando com mais um vídeo aqui no canal estamos aqui na zona rural moarama no paraná né mostrando para vocês aqui ó estamos aqui no moarama no paraná estamos de férias aqui e conversar um pouquinho com vocês aí também ok sobre antenas para né só aqui é zona rural e eu estava andando aqui tem muitas chacras aqui e estava andando não vi na verdade eu vi lá embaixo uma única antena parabólica banda c ainda desativada banda caú não vi nenhuma com várias casas que tem aqui nas chacras na zona rural não vi nenhuma a vista eu vi também uma antena parabólica da embratel uma antiga da embratel da oi tv se eu não me engano aqui pessoal usa muito antena hf para pegar os canais de um moarama são em torno de oito quilômetros da cidade então pega até bem os canais em um hf digital de um moarama e na banda caú banda c praticamente não tem mais antenas parabólicas aqui tem internet chegou a internet aqui também acho que não sei se é fibra como que é mas é bem veloz a internet aqui até então o pessoal usa muito internet muito stream né muito internet então tá aqui ó bastante casos aqui e não vi nenhuma a vi sim como eu falei vi uma banda c desativada e uma da embratel mandar oi tv não sei se estava ativado ou não ok são várias casinhas aqui várias chacras isso aí o futuro tá sendo pelo jeito em bratel é stream mesmo né é só internet né na zona rural a internet já tá chegando mas no interiorzão do brasil aí locais onde não tem livre acesso ainda de internet aí chega normalmente aí parabólica banda c banda caú e a nova parabólica vai com sucesso no interior do nosso país aí beleza obrigado é isso aí mais um vídeo aí quem chegou agora e não inscrito no canal já se inscreva ativa o sininho para continuar recebendo nossos vídeos segue nós no instagram no arroba naudolissat sempre com novidades para vocês vocês que moram na zona rural onde não tem internet fica uma nova parabólica aí da banda caú valeu obrigado